A nossa fronteira é um desastre. As pessoas políticos como Daniel Cox, diretor do Centro de Pesquisas do Instituto Empresarial da Vida Americana, são cautelosos em relação às primeiras pesquisas. As pesquisas são úteis, elas podem estabelecer onde estamos neste ponto da corrida, mas está tudo em aberto. Decentas estava em alta nas pesquisas há vários meses, mas a sua popularidade foi prejudicada pela referência que fez à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, em contos considerados medíocres com doadores ricos e uma aparente falha em se comunicar com as pessoas de forma individual. O apoio de Trump continua, no entanto, firme entre grande parte da sua base tradicional de conservadores, especialmente aqueles que não têm educação superior e que têm um rendimento mais elevado. Mas o governador da Flórida mostra força noutro elemento do núcleo republicano, diz Cox. Trump era considerado o favorito entre os cristãos evangélicos brancos, mas as pesquisas mostram, pelo menos neste momento, que eles também parecem gostar de Decentas. Donald Trump assume o crédito por transformar Decentas de um congressista desconhecido a um governador com dois mandatos. É uma verdadeira honra estar aqui endossado pelo presidente dos Estados Unidos. Trump já alertou Decentas a quem ele tentou dissuadir de concorrer que o atacará implacavelmente, uma abordagem que, em 2016, ajudou Trump a vencer a eleição para a nomeação republicana e, eventualmente, acabar também na Casa Branca. O mérito deve superar a política de identidade. Foi Decentas a falar no Twitter, na noite de quarta-feira, um dos vários golpes indiretos contra Trump. Mas o que ganhou as primeiras páginas dos jornais foi o colapso da plataforma social durante os seus comentários. Para Decentas superar Trump, ele precisará apresentar uma retórica mais contundente contra o candidato republicano, diz William Galston, da Brookings Institution. Ele pode contornar Donald Trump. Ele tem que passar por Donald Trump. Ele terá de mostrar tanta força ao lidar com Trump que o Trump tenta demonstrar ao lidar com ele. A equipe de Decentas também espera que os eleitores republicanos das primárias sejam influenciados pelo seu historial ultraconservador na Flórida. Como governador, ele proibiu o aborto após seis semanas de gravidez, cerciou os direitos de homossexuais e transgéneros e travou uma batalha altamente conhecida contra a empresa Disney, o segundo maior empregador privado do Estado.